E aí, beleza? Aqui quem fala é o Muka, trazendo pra você o primeiro vídeo de configuração de tonagem aqui no Forza Horizon 5. A gente vai começar a fazer algumas séries de configuração de tonagem pra gente entender melhor como que funciona o esquema de configuração de tonagem aqui no Forza Horizon 5, se é a mesma coisa do Forza Horizon 4 ou não. Então eu vou estar sempre trazendo configuração de tonagem, dicas novas, novas informações, então fica ligado aí no canal, se você não é inscrito já se inscreva. Quem já é inscrito, deixa o like e manda um salve nos comentários, beleza? Então eu vou mostrar a parte de aprimoramentos, depois a configuração de tonagem e a gente vai testar esse carro aqui em algum circuito ou corrida de velocidade. Então aqui eu tô no menu do jogo, né? A gente vai entrar aqui nessa opção de aprimoramentos e tonagem, aprimoramento personalizado. Eu sempre gosto de começar aqui na conversão. Esse carro aqui, ele já tem transmissão nas quatro rodas originais, tá? Aqui no Forza Horizon 5 tem muito carro que tá de boa pra controlar tração traseira, mas aqui tem carros que pra andar bem tem que colocar tração nas quatro, tá? Então é uma coisa que a gente vai descobrindo aí no decorrer do jogo, né? O jogo tá no lançamento ainda, a gente tá descobrindo configurações novas, então a gente tem que ter paciência e ir fazendo tudo certinho. Lembrando que fazer configuração de tonagem é uma coisa que te dá a opção de vender carros por 20 milhões no leilão, tá? Então fica ligado aí no canal, já tem o vídeo dos eventos sazonais, já tem dicas de configuração de controle e configuração de tonagem. Logo no começo do jogo, você já fazendo configuração legal e compartilhando, seu nível de tonador sobe e você vai poder vender carros mais caros no leilão. Então aqui eu não vou colocar kit de carroceria, a gente vai colocar esse da Liberty que dá mais manobra pra gente, dá tudo, manobra, aceleração, controle, arrancada, frenagem e off-road. Beleza, agora a gente vai aqui na aparência e controle. Esse carro aqui só tem aerofoil traseiro, tá? É um carro que tem bastante aderência, porém ele é um pouco pesadinho. Se a gente apertar o botão Y aqui, ou o botão aí do seu controle, tem como ver aqui algumas informações sobre potência, torque, o peso do carro. Esse carro aqui tá com 1.763 kg, é um carro bem pesadinho, mas os carros aqui estão andando bem, tá? Apertando o Y novamente, a gente tem outras informações aqui legais. Eu gosto muito dessa informação de peso e potência, eu gosto de ver a questão de acelerações GS laterais, porque essas informações aqui, elas vão te responder se esse carro aqui, ele vai ser bom na classe S2 ou classe S1. Então, você faz uma comparação com outros carros, pra você ver se realmente compensa colocar ele em tal classe. É assim que a gente identifica se o carro vai ser bom na classe S1, S2 ou classe A. E lembrando também que os parâmetros de manobra, aceleração, essas coisas aqui, é diferente do Fuser Horizon 4. Então, não adianta você pegar uma tonagem do Fuser Horizon 4 e compartilhar pro Fuser Horizon 5, que não vai dar certo. Esse aerofólio da Liberty aqui, ele não é ajustável, tá? Não tem como ajustar, pra mim é o mais top aqui. O do Fuser eu acho muito pequeno pra esse carro, não fica tão feio, mas ficou bem pequeno e ele é ajustável, dá 7 de manobra. Esse aqui a gente tira todo o aerofólio e esse aqui é ajustável, tá? Esse aqui dá 7 de manobra também. Só de ter colocado esse aerofólio aqui, acelerações GS laterais já aumentou um pouco, tá? Acelerações GS laterais é o nível de aderência que o carro tem. Então, é bom você comparar com outros modelos. Você fez um carro bom, vê a questão do peso dele, se tá na mesma média, se tá na mesma média de acelerações GS laterais. Assim, você vai descobrindo e vai aprimorando os carros com o decorrer do tempo. Agora, a gente vai aqui em pneus e aros, composto de pneus. Esse carro aqui, você tem esse pneu aqui que é da 7,2 de manobra. A gente olha que a aceleração GS laterais não tá tão ruim pra esse carro. A gente tem esse pneu slick aqui que já é top, tá? Eu acredito que um carro aqui bom, dependendo do peso dele, né? Eu acho que esse carro aqui tem que ter um 8,3 de manobra por aí, fica legal pra ele. Tem uns carros tração traseira aqui, apelão, que tem 9 de manobra na classe S1. E é tração traseira, os carros andam demais. McLaren F1 tá muito, a F1 GT na S1 tá apelona demais. O Honda NSX GT, que eu trouxe o vídeo do evento sazonal que tá aí no canal. Ele é apelão também, tração traseira, um carro muito bom. Então, a gente vai colocar esse pneu aqui, tá? Beleza, colocamos o pneu slick. Eu não gosto de colocar largura de pneu aqui na dianteira. Geralmente, a gente não coloca. Todos os forços, a gente não coloca. A não ser que o carro tenha pouca aderência e você não tem mais pra onde correr. Aí você coloca aqui um pneuzinho pra ver se você consegue melhorar a questão de aderência do carro. Nesse caso aqui, por enquanto, eu não vou colocar, tá? Mas você pode testar aí e ver se realmente melhorou ou não. Aí você deixa nos comentários. Eu vou colocar só aqui na traseira, largura de pneu traseiro, tá? Se a gente colocar no máximo aqui, o nível do carro não sobe, tá? Ele aqui com a largura estoque, ele tá 829, S1 829. Se a gente colocar aqui no máximo, ele vai pra S1 828, ele abaixa o nível e aumenta a aderência. E se a gente olhar aqui nas forças de lateral, ele já aumentou pra 1,21 a 97, 1,32 a 193 km por hora. Então, vamos colocar. Aqui a gente tem o estilo de aro, né? Onde você pode escolher. Eu vou escolher um estilo de aro que tem o mesmo peso dessa roda original. Aqui, eu gosto muito desse modelo aqui. Eu acho que combina legal com esse carro aqui. Mas você pode olhar outros modelos que tem o mesmo peso. Fica ligado porque esse aqui, por exemplo, ele aumenta 8 kg. E esse aqui reduz o peso do carro. Então, você tem que ficar ligado aí pra ver o que compensa ou não. Eu vou colocar esse aqui que fica a mesma coisa, né? E eu gostei desse estilo aqui. Mas tem várias opções aí que você pode testar. Agora eu vou aqui em conjunto de transmissão. Transmissão. Aqui a gente tem várias opções, né? A gente tem escalas de marcha maiores aí. A gente tem até 10 marchas aqui. Um dos membros da equipe que eu faço parte falou que colocar 8 marchas o carro tem mais velocidade. Às vezes o PI baixa também, tá? O PI é aquele S1 que tá 828. Pode cair pra 825. Nesse caso aqui não mudou nada. Eu, esse aqui, ó. Essa transmissão de 8 marchas, ela dá mais controle e mais controle no off-road também. Já essa aqui, ela me dá mais aceleração e arrancada. Eu vou optar por essa aqui. Aí você vê qual que se encaixa melhor com o seu perfil de jogar. Aqui a gente tem um diferencial que é importante a gente colocar, né? Pra fazer o ajuste no carro. Tem um de corrida, tem um de rally, off-road e tem um de drift. Eu vou colocar o de corrida porque esse carro aqui eu não vou colocar ele no rally e nem no off-road, né? Porque ele tá com pneu slick aqui. Então eu vou colocar o de corrida mesmo. Plataforma e controle. A gente tem o freio aqui. Se você quiser colocar, ele reduz bastante o peso do carro. Tá vendo? Reduz uns 39 quilos aqui. Eu não vou colocar porque o nível do carro sobe muito. Ele de 828 S1, ele vai pra 835. Eu acho que aumenta demais pela... Eu acho que é porque reduz bastante peso, né? Molas e amortecedores. Eu vou colocar o de corrida. Ele não sobe tanto o nível do carro. E ele reduz 1 quilo, tá? E dá pra gente ajustar muita coisa aqui, colocando amortecedores de corrida. Bairro estabilizadora é muito importante colocar. Porque ela ajuda muito na questão da aderência do carro, entrada de curva. Vamos colocar na dianteira e na traseira. Se fosse um chassi, eu não vou colocar, tá? Ele dá um pouco de estabilidade e tal. Melhora a questão de frenagem. Mas só que ele aumenta muito o peso do carro, cara. Aumenta muito. Esse aqui tem quase 30, né? Quase 30 quilos a mais. Redução de peso. Eu coloquei redução de peso de corrida. Esse carro foi pra 8 de manobra, tá? A aceleração de S laterais, se a gente for comparar com o Fosso Horizon 4, tá bem alta, né? Pra esse carro. E o peso dele reduziu bastante, né? Ele tava com 1.700 quilos. Ele caiu pra 1.469. Então, vamos colocar. Motor. Entrada. Eu vou colocar essa esportiva. A curva de torque dele é um pouquinho baixa, né? Você tá vendo ali que aquela linha rosa é curva de torque. O amarelo é a potência, né? É o torque que dá a potência pro carro, tá? Então, se o carro tiver pouco torque e muita potência, ele não vai conseguir chegar até a velocidade máxima tão rápido comparado com outros carros que tem um torque mais reto. Eu recomendo você optar por carros que tem essa linha rosa. Ela tem que ser reta, tá? Porque é muito bom, principalmente em saída de curva. O carro já sai com toda a potência que ele tem. Como esse carro aqui tem turbo, né? Ele é biturbo. O torque dele começa lá embaixo e depois sobe. Mas até que ele não tá tão ruim, não, tá? Vamos colocar. Sistema de combustível. Vamos colocar aqui o de corrida. Melhorou ali a questão da manobra e velocidade, né? Ignição. Eu vou colocar a ignição de corrida. Escapamento. Eu sei que o pessoal vai pedir pra me acelerar, né? Pra ver a questão de como é que tá o som, né? Eu gostei muito desse segundo aqui, ó. O som tá bem... Tem esse aqui, ó. Que não é ruim o original, né? Esse aqui... Dá um som... Eu acho que tá mais agudo, né? E esse aqui tem mais grave. Só que como eu quero aproveitar esse carro pra corrida mesmo, eu vou colocar esse aqui. Porque esse aqui ele me dá mais... É... Ele é um pouco mais leve, né? Ele é bem mais leve. E ele me dá mais potência. Ele me dá mais torque. Reduz o peso do carro. Então ajuda muito até na manobra dele. Então eu vou colocar essa última opção aqui. Eixo de comando eu não vou colocar nada. Válvulas. Eu vou colocar aqui de corrida, tá? Cilindrada. Corrida. Eu vou colocar esportiva. Pistões. Eu vou colocar de corrida. Esse aqui, ele geralmente... Ele teria que diminuir o peso e melhorar a manobra, né? Ele diminuiu o peso ali. Só que a manobra ficou vermelho. Mas vamos colocar. Turbo duplo. O turbão... O torque dele é... É baixo demais, cara. Mas vamos colocar. Eu vou colocar essa segunda opção. Veja ali que esse carro foi pra S2 901. Por enquanto, eu recomendo colocar esse carro aqui na classe S1, tá? Então a gente vai ter que fazer alguma coisa aqui pra ele baixar pra classe S1. Eu vou colocar esse turbo duplo aqui. Então agora a gente precisa de uma estratégia aqui pra diminuir o nível do carro, né? Porque ele foi pra classe S2 901. A gente precisa colocar ele na classe S1 900. Uma das formas que a gente utiliza aqui é vindo aqui em pneus e aros. Você tem aqui, ó... Tamanho do aro, né? A gente aumenta logo o tamanho do aro traseiro. Aí você vai aumentar aqui o tamanho do aro. A gente vai aumentar um pouco do peso, tá vendo? A gente vai aumentar aqui 2kg. E ele vai reduzir pra classe S1, que é a classe que a gente quer que ele fique, tá vendo? Então essa é uma das formas que a gente utiliza pra diminuir o nível do carro, né? Ele foi pra S1 agora. Então vamos colocar. Beleza? A gente terminou aqui a parte de aprimoramentos. Lembrando que isso aqui é um exemplo, tá? Pra quem já quer começar a fazer umas configurações de tonagem. Ver como é que funciona. Caso tenha atualização, eu vou trazer sempre aqui pra gente as dicas de configuração de tonagem. Então fica ligado aí no canal. Terminamos aqui a parte de aprimoramentos. Agora a gente vai fazer a configuração de tonagem do carro. Beleza? Terminamos a questão de aprimoramentos. Tem um recurso interessante aqui no Fuso Horizon 5 que eu gostei muito. que você pode comparar uma configuração de tonagem sua com o de outra pessoa ou até mesmo a sua própria configuração. Por exemplo, eu fiz um aprimoramento, né? Coloquei as peças nesse carro aqui, só que eu tinha outra tonagem. Aí eu quero, tipo, fazer uma comparação pra me ver se essa aqui tá melhor do que a antiga. O que que a gente faz? Aqui você tem as suas tonagens, né? Quando você faz a configuração de tonagem e salva, a tonagem do carro que você fez, ela fica aqui em minhas configurações de tonagem. É só entrar aqui. Aqui eu tenho uma configuração de tonagem desse Nissan GT-R, só que essa aqui é uma configuração antiga, tá? E ali no canto dá pra você ver que tem a anterior, que é essa que a gente acabou de fazer. E a nova, que é a configuração de tonagem que eu já tinha salvo, que eu escrevi o nome dela ali em cima. Tá escrito Top 30 Zé. Foi uma tonagem que a gente fez um teste aqui e ela ficou no Top 30, né? Mas como o Rivai está começando agora, né? Com certeza esse carro aqui vai lá pros Top 100 ou mais. Porque tem muito carrapelão que vai entrar no modo Rivai até daqui 2, 3 meses, 4 meses. A gente vai ficar ainda descobrindo configuração de tonagem e muita coisa nova. Então dá pra me ver aqui que essa tonagem minha que a gente acabou de fazer, os aprimoramentos, ela tem mais velocidade final, o 0 a 100 tá melhor, ela tem mais potência. Essa tonagem nossa tem 588 de potência, enquanto a antiga tem 582. Essa tem mais torque. Essa nossa, ela tá 4 kg mais pesada, tá? Mas isso aqui comparando com mais potência e mais torque, né? Tá bem melhor. Então eu vou até excluir essa tonagem antiga, né? Já que a minha, a nova tá melhor, vou excluir essa tonagem antiga. Parei de compartilhar. E agora a gente vai fazer a parte de configuração de tonagem do nosso carro. Eu gosto de fazer no modo Rivais. Aperta o botão Start, aqui do lado de fora. Entra aqui no Online. A gente entra aqui, tá vendo? Rivais. Aqui a gente tem o Rivais mensais. Meus rivais, que são os meus amigos que estão fazendo tempos nas pistas. Aí aparece aqui. Se um amigo seu fez um tempo melhor, você pode ir lá e bater o tempo dele. Aqui a gente tem os rivais do Horizon. Os rivais do Horizon vai te mostrar todas as pistas. É até pista de arrancada aqui, tá? Pra você tentar ser o melhor. Eu gosto de treinar só com os meus carros. Eu gosto de carros esportivos. Eu não gosto de carro apelão. Se você curte, nada contra, tá? Então eu vou entrar aqui e vou procurar alguma pista aqui pra me treinar. Pra me ver se o meu carro, ele tem uma aderência legal. Essa primeira pista aqui, ela parece ser interessante. Porque ela tem bastante curvas, né? Eu acho que dá pra gente ver um pouco da questão de cambagem. Ela tem muita curva pra esquerda. Então eu acho que aqui dá pra gente dar uma observada na questão de cambagem, né? Então vamos entrar nessa aqui. É só um teste mesmo, né? A gente tá começando agora no jogo. Então tem muita coisa ainda pra gente descobrir. Vamos entrar aqui na S1. O nosso carro aqui. O Série S, ele tá muito bom pra carregar, mano. Tá muito rápido pra carregar. Eu vou dar uma volta aqui de reconhecimento. Mas antes eu vou fazer uma configuraçãozinha aqui. Eu vou baixar um pouco a pressão do pneu do carro. Não vou deixar muito baixa a pressão de pneu, tá? Vou baixar um pouco aqui. Deixar 1.6. Lá no Horizon 4 a gente utiliza 1.0, né? É bom você testar também. Testou ou teve um desempenho melhor? Coloca. Aqui eu vou testar a arrancada agorinha, tá? Vou diminuir um pouquinho a cambagem do carro. Tô vendo que a cambagem aqui nesse carro aqui, ela tá um pouquinho diferente, tá? Eu já fiz uns testes com esse carro aqui. A configuração é antiga. Eu vou aumentar o ângulo do caster, né? Vou aumentar o ângulo do caster aqui pra ser exigido assim. Vou deixar por enquanto com essa barra estabilizadora aqui pra gente testar. Suspensão também. A aerodinâmica vou deixar desse jeito que tá aqui também. Freio não dá pra mexer. Diferencial. Vou aumentar um pouquinho a aceleração da dianteira aqui, tá? Na saída de curva, a roda dianteira vai ter um pouco mais de aceleração. Então, a desaceleração é na questão de entrada de curva, tá? Aceleração traseira do diferencial. Na saída de curva, um lado da roda acelera mais do que o outro, tá? As rodas, elas não giram na mesma velocidade, tá? É por isso que o nome disso aqui é diferencial. Eu vou colocar aqui. Com o tempo você vai entendendo, tá? Depois eu vou trazer uma explicação mais detalhada. Desaceleração, né? Eu vou querer que a roda, na hora... A roda contrária, ela desacelera um pouco mais rápido. E aqui na questão do equilíbrio, eu vou deixar 70%. O que que tá acontecendo aqui? 70% da potência do carro tá indo pra roda traseira, né? E 30% da potência do carro está na roda dianteira. Se você ver que o carro... Ah, esse carro aqui não tá muito bem de manobra. Você pode aumentar um pouco mais aqui e deixar a roda dianteira um pouco mais livre. Então, eu vou salvar aqui. Aí eu vou dar uma volta aqui pra me ver, né? Primeiro eu vou... Vamos ver aqui a questão da aceleração. Vai lá. Ó, tá vendo? Ele saiu cortando muito o giro. Vou entrar aqui na tunagem. Aqui na escala de marcha. Ele saiu cortando demais. Então, eu posso mexer aqui na transmissão final, né? E puxar pra trás, né? Já que as escalas de marcha, como eu tô vendo aqui, ó... Elas estão bem escalonadas. Tá bem no formato de escadinha. Eu posso descer, né? Vou deixar aqui 3.0. Aí eu posso testar aqui e ver se melhorou. Ainda tá cortando, né? Eu vou descer agora... Isso aqui, ó. Vou descer a primeira marcha. Já que a primeira marcha tá muito forte, eu vou reduzir ela. Vou reduzir a aceleração da primeira marcha, né? Pra ver se ela melhora um pouco. Deixar aqui 40. Deixa eu ver como é que tá a primeira marcha. Tá boa. Tá vendo que ela não começou cortando o giro igual o louco? A primeira marcha, ela... Eu vou até baixar mais um pouco. Colocar 3.30 aqui, tá? Agora você tá vendo que a segunda marcha, ela tá meio estranha, né? Ela não tá bem escalonada, tá vendo? O que que eu faço? Eu vou puxar ela. Vou puxar. Coloquei 2.20. Aqui a terceira já ficou estranha. Vou puxar ela também. Aí você puxar a quarta. Tá vendo que tá no formato de escadinha? Deixa nesse formato. Fica muito bom, tá? Porque não custa nada você testar. Ver se... Ah, vou aumentar mais a aceleração dessa. Vou aumentar mais essa aqui, essa aqui. Quando eu aumento, eu aumento a aceleração. Quando eu tô diminuindo, eu tô colocando mais velocidade. Você pode testar aqui a última marcha, tá? A última marcha aqui é a velocidade máxima do carro, né? Esse carro aqui, no caso, é 3.75. É bom você testar em corridas. Se eu vou levar esse carro pra correr online, testa numa corrida que cai no modo online, é corrida normal, tal, pra você ver se esse carro vai chegar a 3.75. Porque, vamos imaginar, ah, esse carro aqui, o máximo que ele vai chegar é 3.50. Então, eu posso aumentar a aceleração da sexta marcha aqui, ó. Aumenta a aceleração. 3.72. 3.70. Aí, eu posso aumentar aqui a quinta marcha, a aceleração. Vai chegar rápido na quinta. Aumenta aqui um pouco a quarta. Pode aumentar aqui a terceira. E a segunda, eu posso aumentar a aceleração dela, tá vendo? Olha aí. E tá bem, tá bem no formatinho de escadinha, né? Aí, você vai testando, tal, ó, melhorou, melhorou mais a aceleração, tal. Você vai mexendo aqui. Vou salvar aqui. Bora. Tá vendo que agora, o bichão iniciou bem. Vamos lá, vamos ver se a questão da entrada de cuba, como é que tá. E eu tô sem frio, ABS, esqueci. A roda travou ali. A gente pode dar umas três voltas aqui pra ver a questão de... da cambagem, né? O pneu precisa esquentar um pouco. Tô vendo que ele não tá bom em entrada de cuba, né? Tá saindo um pouco de frente, tá vendo? Vamos ver se a gente consegue resolver esse... pequenino detalhe. Esse jogo aqui, mano, tá muito bom. Quando você pega um jogo novo, é sempre bom, né? Falar pra você, mano. Pra entrar um jogo, pra bater esse aqui... Difícil, hein? Vamos lá. Ó, a Ferrari ali. A Ferrari tá boa, hein? Tá com a Aerofluxo ali. Vamos dar umas... Vai dando as voltinhas pra você entender o carro, né? Pra mim entender a dinâmica dele, como é que ele tá andando. Porque se você já fizer de cara uma configuração sem andar muito com o carro... Você não vai entender o que eu fiz ali, será que melhorou ou não. Como é que você vai saber, né? Você tem que dar várias voltas com ele pra você ir mexendo e sentir que você melhorou alguma coisa no carro. É assim que a galera descobre. O bom que essa pista é pequena, né? Deixa eu ativar a telemetria aqui. Lembrando que eu já fiz vídeo de configuração de controle pra você olhar a questão da telemetria. Como essa curva aqui, ó... Essa pista aqui, a maioria das curvas é para a esquerda. Eu vou ficar de olho ali na questão da cambagem... Da... Da direita, né? Porque eu tô jogando todo o peso do carro pra direita. Então, na hora que eu viro aqui, ó, pra esquerda, o peso do carro vai pra direita. E eu tô vendo ali que a parte externa, ela não tá com... Ela não tá... Ela tá fria, né? Deixa eu retroceder aqui, que eu errei. Ó, retroceder é muito importante. No modo rivais. E às vezes você erra, né? Errei, volta e tenta entrar da maneira correta. Eu tô vendo aqui... Eu tô vendo que a dianteira, ela tá certinha, né? Ó lá, a temperatura tá com poucos graus de diferença. O lado interno e externo. O lado do meio, o meio, né? E a traseira aqui... Tô vendo que a gente tá com a diferença meio grande, né? Tá dizendo aqui, ó, como a parte interna ali, ela tá bem mais quente do que a parte externa. Que esse carro aqui tá com muita cambagem, né? Negativa na roda traseira. O que que a gente faz? É... Aquela parte ali é questão de cambagem. Deixa eu ver aqui. Na parte de alinhamento, né? Eu vi que a diferença tá bem alta, né? Tem uns carros aqui que eles são bem estranhos mesmo. Então a gente vai testando. Eu vou baixar aqui 5 graus. Pra mim ver se a gente consegue deixar um pouco mais equilibrado isso. Bora lá. Lembrando, se você tá curtindo esse tipo de conteúdo, deixa o like aí. E escreve nos comentários também pra mim saber. Se você quiser, você pode reduzir um pouco a aceleração dessa primeira marcha, hein? Porque às vezes você bota esse carro aqui pra arrancar na chuva. Às vezes ele pode derrapar a primeira marcha e tal. E não esquece de compartilhar a tonagem pra você subir o seu nível rápido. E quando você compartilha a tonagem que é boa e tal. Aí o seu nível sobe mais e o pessoal vai começar a te seguir pra ver se você... É... Ah, será que aquele cara compartilhou mais tonagens boas igual essa? Eu, no Fosa Horizon 4, eu tinha mais de 6 mil seguidores. No Fosa Horizon 3 eu também tinha muitos seguidores. E olha que eu nem tava fazendo... Eu nem fiz conteúdo, né? De Fosa Horizon 3 pro YouTube. Eu tô me acostumando ainda com esse freio, cara. Eu acho que com as 3 voltas aqui já dá pra mim ter uma ideia se a... É... É... Uma ideia de temperatura, né? De pneu. Pra mim já olhar aqui a questão da cambagem, se ela tá equilibrada ou não. Tô vendo que os carros aqui, eles esquentam o pneu rapidão, né? Ó, parece que tá mais uniforme, né? Noventa... Ah... Ó lá, tá vendo? Noventa e cinco graus. Um grau de diferença. Um grau de diferença. Lembra que a... A... O pneu ali, a parte externa tava mais fria. Agora tá quente. O que que significa isso aqui? Meu Deus! Significa que eu perdi a frenagem aqui. A roda travou. Mano, eu vou falar pra você. É difícil treinar. Tem que treinar, velho. Pra andar sem trava. A travinha salva demais. Olha aí, olha aí. É pra isso que serve o retroceder, tá? Tá vendo que a... A parte externa, né? Tava mais fria. Agora ela tá mais de boa. É que já tá equilibrada. Meu Deus! Como a gente tá andando... Como essa pista aqui, as curvas são mais pra esquerda, né? Então é o... O lado esquerdo ali, as temperaturas da esquerda, elas vão estar diferentes, né? Agora se a pista, a curva é mais pra direita, você entendeu como é que funciona. Então a questão de cambagem aqui tá certa. Mas eu acho que o carro tá saindo um pouco de frente. Eu vou ver se... Essa parte aqui a gente resolveu, né? O que que é bom você fazer aqui? Faz um teste em um item só. Não chega aqui e mexe em tudo. Ah, vou mexer aqui, mexer aqui, mexer ali. Aí você vai lá pra dar uma volta na pista. Ó, melhorou. Mas o que que você melhorou? O que que você fez pra melhorar? Você não sabe, né? Então é bom você mexe em um item primeiro, anda... Melhorou, então é aquilo ali. Por exemplo, esse carro não tá saindo de traseira. Eu vou diminuir um pouco mais aqui a barra estabilizadora dianteira. Porque a dianteira do carro vai ficar mais flexível. E talvez isso pode me ajudar na questão de entrada de curva. Eu vou colocar aqui... Vou baixar mais. Vou deixar bem extremo mesmo pra gente ver se dá uma diferença grande. Vamos lá. Esse carro tá com... O freio dele tá muito sensível. Então eu tenho que pegar leve aqui na questão de... De... Da frenagem. Acho que melhorou um pouco, né? Eu acho que tá na barra mesmo. É bom você ir anotando os tempos também, né? Por exemplo, ah, eu fiz essa... Quando eu tava com a barra... Quando ele tava ruim de entrada de curva, eu tava fazendo um minuto. Aí eu mexi na barra estabilizadora e ele tá fazendo 49 agora. Então você descobriu ali que quando você mexe na barra ele melhora, né? A questão de entrada de curva e tal. Você pode até testar as tonagens do Fosa Horizon 4, né? Eu vi o pessoal dizendo que alguns carros funcionam, outros não. Como é que a gente tá tendo muito carro RWD, a gente tá tendo carro AWD e tal. Tem muita diferença de configuração. Então vai muito do testes que o cara faz, né? Pelo menos aqui eu tô vendo que ele melhorou. Mas não custa nada você testar, mano, que eu dei mais voltas lá. Porque isso aqui é um exemplo, né? Senão nós vamos ficar aqui um tempão aqui e tal. No modo RIVAIS você fica horas. Tem uns caras que ficam 5 horas no modo RIVAIS. Tem uns caras que é viciadão mesmo. Então a gente melhorou. Depois eu vou pesquisar mais sobre os outros parâmetros, tá? Pra gente ver se o carro... Olha, eu acho que melhorou, mano. A questão de entrada de curva. Eu vou ficar mexendo aqui nas configurações do carro. Vou ficar dando voltas aqui. E pro vídeo não ficar grande eu vou ficar cortando, né? Pra eu ficar fazendo testes aqui e vendo qual que é a melhor configuração aqui. Pra gente ter o melhor desempenho. Eu vou ficar andando meio que concentrado aqui. Até eu conseguir identificar uma configuração legal pra esse carro. E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Clique no seu nome. Você vai entender o que a gente vai fazer aqui. O que eu fiz aqui quando eu cliquei no meu nome? Eu defini o meu carro como meu rival. Ou seja, a gente vai fazer aprimoramentos no carro. E na medida que você vai fazendo aprimoramentos. Se você está mais lento do que o seu rival. É porque a alteração que você fez não foi legal. Se você fez alguma alteração na tunagem e melhorou o seu tempo. Então aquilo ali que você fez. Você pode fazer em outro carro. Estamos aqui em configuração de tunagem. Essas alterações que eu fiz aqui. Elas já me deram um desempenho. A gente até bateu o tempo daquela Ferrari lá. Olha a barra aqui. O jeito que está. Eu diminuí aqui. Só a dianteira. Eu vou diminuir a traseira aqui para 100 também. Vou ver se a gente... O que acontece. O que acontece se a gente consegue melhorar. É que como eu falo. Tunagem é horas. Até você descobrir aqui. Vamos lá. Eu fiz algumas alterações. Vamos ver se a gente consegue melhorar aqui. Eu tenho que fazer uma volta aqui, né? Beleza. Eu estou na volta lançada. Vamos ver se as alterações que eu fiz melhoraram ou não. A saída de curva melhorou, né? Parece. Aparentemente. É só exemplo, tá? Mas é assim que a galera faz. Aparentemente as alterações que eu fiz. A gente ganhou 300 milésimos aqui. Com essa alteração. Cara, bem que eu podia fazer uma corrida, né? Mas eu acho que esse vídeo aqui vai ficar muito grande. Eu vou te mostrar aqui a tunagem que eu fiz, né? Aí se você quiser copiar aí. Você já teve uma certa ideia de como que funciona. Se você quer que eu traga mais vídeos igual a esse. Deixe aí nos comentários, tá? Para me saber. Eu deixei aqui a traseira um pouco mais rígida, né? Eu vou trazer depois esses detalhes. Depois para você. Deixar a traseira aqui um pouco mais rígida do que a dianteira. Pouca coisa. Para a gente melhorar a questão da aderência na dianteira, tá? Isso aqui ajuda muito. Toma cuidado para a traseira não ficar saindo também, né? Aí você investe o valor. A aderência aqui você pode aumentar também, né? Para dar mais aderência. Se você quiser testar, deixar a muca. Eu deixei ali no zero ali. A questão da aderência traseira. O carro ficou com mais velocidade final e não ficou sem aderência. Testa. Freio não dá para mexer. Diferencial eu deixei nessa configuração aqui, ó. Para salvar e compartilhar, clica lá no gerenciador de configuração. Aqui você vai salvar a configuração. Clica aqui. Cara, essas informações aqui, ó. Ficou muito top isso aqui, mano. Parece Fórmula 1, né, cara? Esse jogo aqui é um arcade, mas ele tira onda, né? Tem gente que confunde com o simulador isso aqui. Clica aqui para salvar. Eu vou colocar aqui grip, né? Vou pôr aqui rival. Às vezes o cara vê que eu testei esse carro aqui no modo rivais, né? Clica aqui para confirmar. Ele vai salvar. Depois que ele salva, ele pergunta se você quer compartilhar. Vou clicar em compartilhar. Pronto. Está compartilhado para a galera baixar. É só isso. Essa configuração de tonagem sua, ela vai estar aqui na sua oficina, né? Aprimoramentos e tonagens. Minhas tonagens. Ela está aqui. Está vendo? Aí se você quiser fazer outro carro, fez outro carro, entra aqui, né? E vê como é que está. Como é que está os parâmetros. Se está igual ou diferente. Isso aqui que o pessoal do Fosa fizeram aqui. Isso aqui é muito bom, cara. Você vem aqui, bota o outro carro aqui e vê como é que está. Se está parecido, se está melhor do que esse. Os caras são feras, né? Só o modo online está cargado. Então é isso. Se você acha que faltou alguma coisa, se o vídeo ficou muito grande, deixe nos comentários. Se eu deveria ter feito alguma corrida, não sei. Deixe aí nos comentários. Essa aqui foi um pouquinho avançada, né? A gente pode fazer umas mais simples, só de aprimoramento, tonagem e botar na corrida. Eu trouxe essa aqui para a galera que é mais velha aí do canal entender como que a gente vai descobrir aqui. Que configuração melhor que fica no nosso carro. Beleza? Deixa o like, manda um salve nos comentários. Se você não é inscrito, se inscreve. E até o próximo vídeo.